Nós somos o canal Família Rios na Estrada E hoje nós estamos mostrando essa maravilha aqui É uma maravilha da natureza realmente E o agronegócio ele nos encanta O Brasil é um dos maiores produtores hoje de alimentos, de grãos Não é à toa, é isso aqui ó É muito trabalho, é muita luta Olha onde eu estou hoje aqui ó Olha onde eu estou no meio dessa plantação de milho Linda, muito verdinha, maravilhoso isso aqui ó Veja só, e nós estamos mostrando isso para você Música Se você é novo e está chegando agora em nosso canal Se inscreve, se inscreve no nosso canal Compartilha este vídeo Dá o teu joinha aí, dá o teu joinha aí, isso é importante para nós Vai nos ajudar Faz o teu comentário Porque é importante para nós saber o que você pensa do nosso canal Como você está vendo o nosso canal Como nós estamos na produção de vídeo para vocês Isso é importante, dá a sua sugestão Daquilo que vocês gostariam que nós mostrasse para vocês E assim a gente, na medida do possível Nós vamos procurar fazer aqueles conteúdos que agradam vocês Então eu gostaria que vocês Então eu gostaria que vocês dessem alguma sugestão aí também De algumas coisas, algumas produções De alguma coisa que vocês gostariam que a gente fizesse alguns vídeos para vocês E assim nós vamos procurar estar fazendo esses vídeos na medida do possível E mostrando essas maravilhas, compartilhando Porque é importante que os nossos internautas, as pessoas que assistem os nossos vídeos Eles opinem, eles tenham prazer em assistir os nossos vídeos E o objetivo nosso é exatamente esse É a gente produzir conteúdos interessantes para vocês Que agregue conhecimento, que vocês possam estar assistindo Pessoal, é interessante a gente mostrar isso Mostrar como o agro brasileiro é forte Nidinha, você está bem aí, Nidinha? Linda roça, olha que maravilha, gente Olha minha linda ali E hoje nós vamos mostrar como o agro é forte Presta atenção pessoal, nisso aqui Eu vou dar um giro na câmera Para vocês observarem essa maravilha aqui Isso aqui sim, isso é que é maravilha Isso aqui é que é viver Olha só, olha só a beleza É de encantar essa roça de milho Olha que coisa impressionante isso aqui, olha Olha o tamanho dessa roça de milho E lá no fundo, olha, eu vou dar um zoom aqui Puxar um pouquinho aqui, olha, para vocês verem O tamanho disso aqui, a grandeza do agronegrócio brasileiro Olha só, olha para isso aqui, olha É muito bonito, né? Olha, olha só Que coisa linda isso aqui, olha Que coisa linda isso aqui, olha Lá no fundo, olha Perde de vista Perde de vista isso aqui Que cena linda, maravilhosa isso aqui Que nós estamos mostrando para vocês, olha Olha só pessoal Chega lá no fundo A ficar como se tivesse uma neblina Mas não é Nós estamos aqui em plena luz do sol Porque é a distância, né? Parece que ele fica meio cinzento um pouco, né? O clima lá no fundo, né? Por causa da distância aqui Mas olha só que roça maravilhosa Eu estou bem no meio dela aqui, olha Mostrando isso aqui para vocês Muito lindo isso aqui Não dá para descrever, observe aí Olha pessoal, vou aproximar um pouquinho mais aqui Olha aquele campo verde lá no fundo, olha Olha isso aqui, olha Olha Que coisa linda, né? Esse nosso país realmente É um país fantástico, né? Se essa nação soubesse aproveitar, rapaz Essas maravilhas Nós seríamos um país Um país destacado no mundo Como o Brasil Oferece um clima tão Tão maravilhoso para que O agronegócio Prospere tanto Cresça E seja um sustentáculo Desse nosso Brasil Olha só Tinha até a próxima E aí Tinha 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 Realmente o agronegócio, ele embeleza os nossos olhos. Muito bacana, quanta produção de alimentos que nós estamos mostrando aqui nessa região de Engenheiro Coelho. Meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o teu like e compartilhar este vídeo. Até o próximo vídeo!